Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu iria apresentar para vocês a Batalha do Apocalipse de Eduardo Spor, lançada em 2010, da editora Verus. Essa aqui é a edição de capa dura, edição especial, Mega Thunder Blaster especial, que tem um monte de extras aqui no final. Bom, várias ilustrações, um monte de coisinhas mais, vou mostrar para vocês. Bom, Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos, ao crepúsculo do mundo. Ele vai contar a história desde o princípio, do primeiro dia, até o fim do sétimo dia, conforme está na Bíblia, que é quando acaba tudo. Mas vai passar principalmente a história do personagem, que é o Ablon, o primeiro general, o querubim, que é o primeiro general. Então tem várias castas de anjos, e o livro vai passar contando a história do primeiro general. Quem foi ele, o que ele fez, o que aconteceu. Então aqui você vai conhecer como Deus, ou Yahvé, no caso aqui, criou os arcanjos, depois criou os anjos, aí criou todo o universo, fez a luz, fez os seres humanos, fez o mundo e tudo mais. Aí resolveu descansar, e que os anjos ficaram responsáveis por cuidar dos seres humanos, e que no decorrer disso surgiu a inveja dos seres humanos, pois os seres humanos tinham inveja e ciúme, pois os seres humanos tinham alma e os anjos e os arcanjos não. Enfim, coisas que já tem dentro da literatura, desse tipo de literatura, desse tema, você vai encontrar muito no caso. Mas aí dentro do romance, muito bem cadenciado, você vai compreender o que aconteceu, e aí você vai entrar de cabeça na história do Ablon, que é o primeiro general querubim, que é a caça dos guerreiros, dos anjos guerreiros. Tem várias caças, você vai ter no final do livro toda a descrição das caças aqui. Então, por exemplo, tem uma ilustração muito bacana, que são as castas, e aí vai ter uma explicação de cada uma das castas, por exemplo, o Pelubins e o Serafins aqui no caso. Tudo bem ilustrado. O livro começa com você vendo já o primeiro anjo no Rio de Janeiro, nos dias atuais, e não se situa em que momento da história da humanidade, menos nos dias atuais, atualmente, os anos de hoje, e que uma guerra mundial está para acontecer. Existe um bloco oriental e um bloco oriental, esses blocos estão se desentendendo, e inicia-se uma terceira guerra mundial. Nós já tivemos duas no presente momento, eu gravo esse vídeo pelo menos, e inicia-se uma terceira guerra mundial, que é o início do Apocalipse. E conforme as coisas vão acontecendo, soa-se a primeira trombeta das sete trombetas que quiseriam soar, que declamaria o fim do sétimo dia, que é o dia do descanso divino. E enquanto você acompanha o Ablon nesse Apocalipse, ele é intercalado, os capítulos são intercalados com capítulos mostrando toda a história do Ablon. Então você vai descobrir que a primeira rebelião não foi a rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer foi a segunda rebelião. A primeira rebelião foi do general Ablon. O que acontece? Os arcanjos invejosos, ciumentes da raça humana, resolveu fazer diversos cataclismos, em diversos momentos da história da humanidade, e resolve atacar o pé da terra e dizimar. Por vários motivos, a raça humana sempre prevalece, sempre ressurge, não prevalece, mas ressurge da síndrome, pra assim dizer, né? Ou tipo o Noé, que vai pra um canto e refaz toda a humanidade, pra assim dizer, né? E isso vai irritando muito. E alguns anjos começam a discordar. Falei, olha, eu acho que Yavé, né? Deus colocou a gente aqui pra cuidar deles, não destruir eles, né? E começa a surgir um dilema, dividindo os anjos e arcângeles, no caso aí. Existe uma primeira rebelião, e o Ablon, o primeiro general, é o líder dessa primeira rebelião. Então são os primeiros rebeldes. E realmente resolve desafiar o Miguel, que é o líder dos arcângeles, na destruição da humanidade, bem na época do dilúvio, né? De Noé. Então eles sempre vinham anjos pra avaliar a situação. Aí o Miguel meio que manipula, o Miguel e a Lúcia manipulam a situação pra favor deles, pra realmente, não, tem que matar todo mundo, não tá certo, não tem ninguém justo. E o Ablon fica muito louco da vida, faz uma rebelião, né? E aí é condenado a viver na Hallad. A Hallad é a Terra, né? Tem vários elementos muito interessantes pra quem gosta de estudar esoterismo, misticismo e mistérios. É a própria história da humanidade aí, com seus vários mistérios dentro dela. Apresentados aqui. Então a gente tem um véu, né? Que separa as várias camadas. Você tem a Terra, o plano material, aí você tem o plano imaterial, o plano etéreo, no caso, o plano astral. Aí, enfim, vai em vários planos que existem aí de manifestações. Os anjos só podem manifestar suas asas em determinados lugares, pra manifestar sua asa, seus poderes na Terra, eles gastam energia descomunal. Enfim, tá muito ligado com a questão de egrégora, se você gosta de ler sobre a egrégora, tem relações com isso. Enfim, o Ablon é condenado. O Ablon e seus colegas, os pessoal rebelde se juntaram a ele, são condenados a viver na Hallad, que é a Terra, conforme os anjos da época que eles falam. E aqui eles vivem escondidos e eventualmente são caçados e eliminados. E aqui eles aprendem realmente a serem humanos e conviver com isso. Então, eles vão contar a história do Ablon em vários momentos da história da humanidade. Começando bem na Antiguidade, na Babilônia, quando serve a Torre de Babel. Então, a primeira grande aparição do Ablon é na Torre de Babel. E aparece a personagem secundária aí, também tão importante, que é a feiticeira de Endor. Achei muito bacana a feiticeira de Endor, que tem tudo a ver com Star Wars. De repente, podia ser uma descendente de um Wokit, né? De um Wokit, que viu para a Terra, vai saber. Enfim, brincadeiras à parte, será uma feiticeira muito poderosa e que é presa e começa a ter uma ligação com o Ablon, o general. E aí você vê um lance de que você vai tentar entender qual a diferença, por que os anjos e arcângeles têm um certo ciúmes e inveja dos humanos. Os humanos não têm isso, por assim dizer, porque nem sabem que existem. Quanto mais a gente avança, menos a gente acredita. Primeiramente, porque nós, humanos, temos a alma. E, internamente, isso é uma conexão direta com Deus. E os anjos e arcângeles não têm isso. Eles têm, simplesmente, obrigações. Então, cada caça tem uma obrigação específica e estão atrelados a isso, presos a isso. E gera muitos problemas para eles, porque eles não querem mais isso. Eles querem ser livres também, como são os humanos. E aí você vê o relacionamento entre o general Ablon, o primeiro general Ablon, com a feiticeira de Endor, a Shamira, no decorrer da história da humanidade, colocando sempre, não em debate necessariamente, mas apresentando esse problema e o ponto de vista de cada um. Então, ele enxerga as diretrizes dele, a missão dele, como uma prioridade acima do normal. Enquanto ela enxerga a questão da vida e da emoção de uma forma completamente diferente. Então, cada um tem uma forma de enxergar isso e você vai compreendendo. É muito bem apresentado, é muito bem escrito, muito bem colocado. E você vai interagindo com tudo isso. Você vai vendo a história da humanidade acontecendo de uma forma bem diferente, com a presença de criaturas místicas, deuses, deusas, anjos, arcanjos, demônios, diabos, e um monte de coisa a mais. E você vai compreendendo isso, como funciona, até o fim, até o apocalipse. No caso, a batalha do apocalipse, que é, não quero dar história, mas é quando se encerra o livro. Mentira. Tem coisas aí que acontecem, que é de várias interessantes. O fim é muito interessante. Então, apresenta elementos, não no fim, não necessariamente, apresenta durante o livro todo, na verdade, que é o livro da vida, a roda do tempo. São elementos de várias interessantes, que dizem que... O livro da vida fala que tem toda a história da humanidade, presente, passado e futuro, do começo ao final. A roda da vida... O livro da vida é a roda do tempo. E na roda do tempo, diz que lá marca os dias, né? Mas os dias da criação. Então, o primeiro dia, o segundo dia, ainda lá marcando o sétimo dia. E depois do sétimo dia, a roda pode quebrar, parar, enfim, whatever. Enfim. E além disso, tem vários outros elementos míticos, meu, muito bacanas, tá? Só ressaltar que aqui no final, tem várias coisas bacanas, que eu que não tenho na edição normal, além da questão das castas e das ilustrações, eu vou mostrar pra vocês o que tem de extra aqui, tá? Então, o livro tem 569 páginas, ok? O André se encerra. E aí você começa com um glossário, muito importante, porque tem várias coisas que são... Você precisa entender o que é o abismo de NIMBY. Passagem para o limbo. Então, Ablon, um anjo renegado, também chamado de primeiro general antes do expurgo, foi líder da Revolta de Sodoma, expulso para a rala de por Miguel, com seus 18 querubins. Vamos lá. Quem são os barqueiros? O que são daimonios? Fére de Núbia, Filha de Chang, Gabriel, Mestre de Fogo, Guerrena, que é Guerrena, né? Guerrena, por exemplo, é a segunda camada dos sete céus, era o local de punição das almas nos dias antigos. Governada por Lúcifer e seus rachmanins. Após a queda, a Guerrena tornou-se um purgatório. Após a queda de Lúcifer, no caso, que vai para o Sheol, que é o inferno. Enfim, você está entendendo como é que funcionam as coisas aqui? Tem um glossário imenso, mais dez páginas aqui. A gente tem a linha do tempo. Ok? Linha do tempo, você tem o primeiro dia. Então, mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, início da criação, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, com todos os acontecimentos, sem entender direitinho, nananã. Aí tem a parte de extras. Parte de extras que tem umas ilustrações muito bonitas. Muito, muito bonitas. A gente tem um sumário aqui só da parte extra. Sumários da parte extra que tem as caças, que eu já mostrei anteriormente. Então, vai mostrar todas as caças. Por exemplo, eu mostrei o querubim e o serafim. Aqui tem os elorins e os ofonins. Aqui nós temos os rachmanins e os ischins. E os malakins. E logo em seguida, começam as divindades. Então, aqui a gente tem as divindades. Aqui são os querubins, os serafins. Então, as divindades são os poderes que eles têm. Então, você entendeu o que é o ischins. Então, os ischins são anjos que têm afinidades com elementos, controle de elementos, convocações elementais, enfim. Os malakins têm premolição, claro, evidência, visão no tempo, prognóstico. Aí aqui a gente tem as hierarquias. Aqui a hierarquia infernal. Aqui a hierarquia celeste. Então, aqui a gente tem as sete camadas celestes. Então, a gente tem o primeiro e o segundo céu. Muito bem mostrado, muito bem escrito. Terceiro e quarto céu. Quinto e sexto céu. Sétimo céu. E aí a cronologia terrestre. E começa com as nações antideluvianas. Antes da autorização, os principais territórios antideluvianos, que é Atlante, Denoc, Saca, Toata, Ária, Kunlun, muito interessante. Engadiame, Hayatwa, Hiawata, Kuna. A Babilônia é legendária, a Aróia do Silêncio. Enfim, tem toda a história da humanidade aqui. Aí tem genealogia humana. E começa com o Eridai, o homo antecessor, o Nandertal, Atlante e o homem, que são os homo sapiens. Aí vem o Enoch, que eu sempre cito que é uma figura no mínimo curiosa, na Bíblia. Pode procurar o Enoch na Bíblia e tem passagens extremamente curiosas por ele. E aqui é muito bacana, tem capítulos excluídos. Esse aqui é um dos capítulos excluídos, que é Atenas, que está lá no meio do livro. Aqui o Raço da Morte, outro capítulo excluído. Aqui é um capítulo extra, que é o M-T-R-N. Eu vou confessar que eu li, eu não entendi muito bem. Ele dá um novo tom, novo tom não, né? Ele expõe uma questão, para você entender o Lúcifer, o Miguel, enfim, a ligação entre eles, o Ziel, o Rafael, o Gabriel. Mas, enfim, eu não entendi muito bem. Talvez seja já uma deixa para a trilogia, que são os Filhos do Éden, que é a trilogia que precede a Batalha do Apocalipse e que eu já fiz resenha aqui no canal. Na verdade, eu comecei por eles, eu nem sabia que existia a Batalha do Apocalipse e depois que eu estava fazendo a resenha deles, que o pessoal que acompanhou o canal falou, pô, você tem que ler a Batalha do Apocalipse. Aí finalmente li a versão Master Plus, né? Então aqui a gente tem notas do autor, muito bacana, expor o seu romance. Enfim, é isso, gente. E sobre o autor para finalizar aqui. Então esse aqui é Batalha do Apocalipse, massivo, bem grande, bem pesado. Um bom livro, muito bacana, muito interessante para quem gosta de esquecer de anjos, misticismos, mistérios, e um monte de coisa a mais. Excelente história. Quem gosta de RPG, mago, vampiro, lobisomem, é um... é uma coisa lindíssima de se ler, para ter muito elemento para acrescentar aí. E tem esses elementos posteriores aí com os Filhos do Éden. É uma trilogia que tem, já tem resenha aqui no canal também. Então o livro 1, eu vou deixar aparecer o cartãozinho aqui para você ver cá. O livro 1 é o Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântina, sugestivo. O livro 2 é Filhos do Éden, Anjos da Morte, olha o cartãozinho aí. E o livro 3 é Filhos do Éden, Paraíso Perdido. Inclusive no Paraíso Perdido tem o retorno do Ablon, ok? E do Orion, acho que é o Orion o nome dele, que é o Anjo Atlântico. Muito bacana, tá? Bom, é isso. Essa foi a leitura de hoje, Baterapocalipse de Edward Spore. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.